Já voltemos, como a gente fala, como a gente brinca, para mandar mais um beijo super especial para mais um desses queridos que acompanham o programa Tati Show. Quase três anos no ar, viu, gente? Olha, a gente está bombando, graças a Deus. A gente, às vezes, pensa, planeja, organiza para que a gente possa realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Para isso, a gente, às vezes, muitas das vezes precisa de financiamento, né, gente? Financiamento, consórcios, tudo isso é muito importante. Porque pouco se fala, na verdade, sobre a nossa economia, sobre estudar sobre a economia. Então, a gente, às vezes, fica perdido. E eu estou trazendo aqui para vocês uma pessoa que pode direcionar você para que você realmente saiba como fazer aí para ter o seu financiamento garantido, para ter o seu consórcio, que é um investimento que vale muito a pena. E ele vai explicar tudo isso nesse vídeo e nessa rápida entrevista que eu fiz com ele. Porque todo o programa a gente vai trazer um pedacinho, um pouquinho, para você entender melhor de como funciona. Mas já vá anotando o contato, viu, gente? Estou falando de Rodrigo Costa. Ele realmente é maravilhoso. O Instagram dele está aparecendo aqui. Segue lá e fica juntinho comigo, coladinho, porque vale muito a pena prestar atenção nessa entrevista, nesse recado de Rodrigo Costa. Soluções Financeiras. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ele estava me falando que ele transita muito bem em todos os bancos, em todos os setores dos bancos. E isso é bacana, porque, às vezes, como ele falou, você tem uma porta fechada no banco ou aquilo que o banco está te oferecendo não é o que você está procurando. E aí você vai bater naquele outro local que ele é sempre muito bem-vindo, né? É isso, exatamente isso. O cliente sempre, às vezes, chega e fala, ah, Rodrigo, eu tenho conta há 20 anos no banco. Foi o tempo que isso varia alguma coisa, né? Antigamente, na época do cheque, a gente fica condenando a idade. É cliente desde... Isso já não funciona mais, né? Hoje o banco faz um levantamento dos últimos três meses, último ano, e ali ele já taxa o cliente. Então, seja bom o cliente ou não, se ele tiver com um score ruim, ele não vai ter o crédito naquele lugar. E, às vezes, o cliente fica decepcionado, ou perde a expectativa, ou acha que não é possível mais aquela operação para ele. Mas a gente tem hoje N bancos, os bancos digitais estão vindo com força total. Então, pelo fato de a gente estar no mercado, a gente consegue alavancar ou levar esse cliente para um banco que está começando, que quer cliente, né? Então, isso facilita para que a gente leve a operação, né? Quais são essas redes sociais para deixar para o meu público? Vamos lá. É r.coçasoluçõesfinanceiras. Isso no Instagram. Isso no Instagram. E o Rodrigo também é r.coçasoluçõesfinanceiras. E se entrar no meu Instagram, vai ter lá o Wikidin, vai ter o Facebook, vai ter o YouTube. Então, o Instagram acaba sendo a porta de todos os canais. Tem o site r.coçasoluçõesfinanceiras. r.coçasoluçõesfinanceiras. Gente, maravilhoso. Eu ficaria conversando aqui com você horas e horas, viu? E o programa Tati Show hoje está aqui para apresentar para vocês uma nova proposta de algo tão recorrente, tão importante, que é você ter o seu nome limpo. E por isso está aqui ao meu lado um dos sócios proprietários dessa empresa maravilhosa, que é a SoulCred, Kleber Pinheiro, que vai poder explicar como funciona. E como funciona, né, Kleber? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Tati. Primeiro, gostaria de agradecer aí pela atenção, pelo fato de estar falando aí com o teu público. Primeira coisa é agradecer realmente aí pela oportunidade de contribuir e compartilhar aí a oportunidade da SoulCred com o teu público. Kleber, muito se fala nisso, né? Às vezes... Porque atrapalha demais. Quando você tem um nome sujo, tudo que você vai fazer realmente te impede de que você faça algo mais concreto, né? Isso a gente está falando de uma nova empresa. São quatro, são três sócios, né? Mas todos com muita experiência e que agora está trazendo pra vocês, gente, essa inovação maravilhosa. E por isso eu peço atenção pra que vocês realmente, olha, se liguem aqui porque ele vai explicar, ele vai tentar fazer um resumo do que é a SoulCred. Perfeito, Tati, perfeito. A empresa, ela é realmente composta por três sócios, somos mais de 30 colaboradores e a SoulCred nasceu com um propósito. O nome Soul vem do inglês CMA. Então, o nosso objetivo realmente é semear todo e qualquer produto que a gente tenha pra realmente oferecer uma solução concreta pra nação, pro nosso povo brasileiro. Então, a SoulCred nasceu com um propósito e o propósito é realmente oferecer o máximo possível em soluções financeiras. Esse era o objetivo inicial da nossa empresa e aos poucos fomos agregando os novos produtos, como é o caso aí, especialmente do Limpanome, que vai ser um produto que eu vou falar hoje com o teu público. Exatamente. E antes da gente poder explicar um pouco mais, nós também fomos, né, às ruas e tivemos algumas também dúvidas de artistas que estiveram com a gente e eu queria soltar uma dessas perguntas aí que esses artistas gravaram pra que o Kleber aqui pudesse responder que com certeza é uma dúvida que você do outro lado também tem. Então, dá uma olhadinha aí. Ô, galera, quem tá falando aqui é o Renê das Pegadinhas. Eu quero fazer uma pergunta pro pessoal da SoulCred. Tati Elencar, por favor, pergunta pra eles aí se eles trabalham dentro da legalidade. Pergunta legal, hein? Muito bom. E aí? Perfeito. Ótima pergunta. Inclusive, é muito recorrente essa pergunta. A primeira coisa que o nosso público pergunta é Kleber, realmente, é dentro do viés da lei? Conforme a pergunta anterior. E sim, ele é realmente 100% dentro do viés da lei, é feito 100% por advogados credenciados, é uma liminar que corre, ela corre em segredo de justiça e ela preserva realmente o direito do consumidor, baseada em cinco leis. Depois eu vou detalhar e colocar aqui ao lado pra que vocês entendam um pouquinho cada uma das leis, mas é algo realmente 100% dentro da lei. Pode ficar tranquilo que comprando com a gente ou adquirindo aí o limpa-nome, você vai ter o seu direito 100% resguardado. E aí é legal também, o Kleber tá aqui falando, porque eles trouxeram um vídeo, um pouco também desse resumo da empresa, né? Pra que vocês fiquem realmente enterrados do que nós estamos falando aqui. Dá uma olhadinha. Então, cara, queria agradecer você aí, tá? Pelo seu excelente trabalho, você e sua equipe, tá bom? Rapaz, eu não sabia o que fazer mais com o meu nome sujo, cara. Verdade mesmo, cara. Até caí num golpe uns tempos atrás aí, entendeu? E não sabia o que fazer mais, cara, porque o meu nome não tinha condições mais, entendeu? E aí o meu irmão indicou você aí, cara, tô super feliz, entendeu? Obrigado mesmo, tá?